Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe atualizações pra vocês. Ah, Sarah, vocês querem fazer com os inscritos, mas... Essa semana vai ter prova pra mim. Eu aproveitei esse tempo de descanso que eu tô agora, que eu estudei um pouco de manhã. Tô dando um pouco de descanso pra minha mente, né? Aí eu aproveitei e vim gravar pra vocês logo. Me desculpa não estar gravando com vocês, mas fazer o que, né? Tem que ter tempo pra isso. É o seguinte, teve atualização de verão, então já deixa o like e se inscreve no canal. E o vídeo do sorteio vai demorar um pouco, porque vou deixar passar esse tempo de prova, que é uma correria triste. Estudar, estudar, estudar pra ter uma nota boa, então, né? Fazer o que? É o seguinte, gente. Você viu tudo brilhando aqui, é um negócio do verão. Colocaram isso agora. Esse negócio aqui de parque de verão. E tem tol, tolks, parece que é três cavalos exclusivos. Mas, sinceramente, eu não achei bonito, tá, gente? Tem um que parece um, sabe aquele peixe palhaço? Horrível. A Yune tá aqui. Oi, Yune. Desculpa não estar gravando com você, Yune. Mas fazer o que, né, gente? Aqui é um ensolarado. Você vai falar com ele pra conseguir esses tolkins. E, com isso, você ganha esses, esses aqui, ó. Deixa eu ver. Não, acho que é em comida. Essas melancinhas. E, também, você pode ganhar essa cela exclusiva, esse equipamento exclusivo, esse acessório aqui, ó. A almofada de cela ocidental. Exclusivo desse evento aqui. Você fala com ele, ele vai dar algumas missões. Eu peguei missões. Quais são as missões? É, pegar algas. Algas são... Você encontrou isso aqui, ó. Ele vai me dar uma missão... Não, coral. Você encontra coral. Olha aqui. Encontre dois corais azuis. Aí, você vai procurar por aqui, esses corais azuis. Exemplo. Aqui tem os corais azuis que eu deixei pra vocês. Aí, você vai coletando. Aí, vai fazendo a missão. Em todo o mapa, se eu não me engano, tem coral azul. Vocês é só procurarem perto de água. E você encontra... Tipo, a menina encontrou um coral aqui. Eu vou procurar isso de coral azul e dar alguns detalhes pra vocês. Na corrida, nessa corrida aqui. Sumer Fun. Sumer. Aí, você vai encontrar... Você vai correr. Vai ocorrendo um monte de obstáculo por aqui. Eu não vou fazer porque o vídeo vai ficar muito longo. Aí, é um minuto por aí, essa corrida. Aí, você vai ganhar esses tokens. Mas, eu não sei aonde que troca. Eu não sei mesmo. Onde é que troca essas coisas. Eu não sei o que é nele. Deixa eu ver. O are you... Ah, eu sou bem. Não. Onde você está? Eu não sei aonde troca. Tem esse coisa aqui. Isso daqui não é novidade. Mudou muito lá na frente também. Lá na frente tem algumas coisas específicas. Então, já deixa o like. Se inscreve no canal. E me desculpe novamente. Vou gravar sozinha. É que... Tempo, né? Tá? Deu tempo. Gravar pra vocês. Sente. Eu não sei aonde trocar isso. Quem sabe me desai. Vocês vão seguir nessa seta aqui. Blast Park. E... Vocês vão chegar lá. Aqui... Mudou bastante. Agora... Parece que... Deixou mais distante. Esses negócios. Deixa eu ver. Aqui mudou. Acho que vou colocar mais itens. Que afastaram as coisas daqui. Colocar essa casinha. Ou tem essa casinha no vim. Colocar uma boia ali. Aqui tem a placa dizendo o seguinte. Que tem... Três cavalos ilimitados. Que é um Mustang, um Andaluz e um Frizzio. Que você vai no Shopping do Verão. All before you. Mas onde é esse Shopping do Verão? Aí você pode trocar por essas coisas. 5 limitadinhos. 2 mil acessórios. Textura. 9 mil acessórios. Sim. E com esse coral, gente. Você também dá pra fazer outras mantas. Tá? Tipo cor. Que tem essas... Essas mantas limitadas. Essa dia a gente tem essa manta inglesa. De cor de melancia. Deixa eu ver as outras cores. Tem de laranja. Que é de... De coral. Também temos essas outras de coral de outra cor. E o preto luminoso. Que agora é com peixe. Tem um peixe preto. Também. Colocar um peixe preto. Preto. Pérola. Não. Isso aqui já não tem. Gente. Eu quero saber onde é esse Shopping. Gente. Eu não sei o que é esse ponto de... Ah. Se eu perguntei. São pessoas agora? Eu não sei. Onde é... Esse Shopping. Colocar uma casinha aqui agora. Esse Shopping. Aqui é o evento de verão. Fica lá no ponto. Mas eu sinceramente não sei onde é esse Shopping. 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 Aqui não é. Aqui. Ah. É aqui. Você vai no Larry. Loja de Larry. Loja de eventos. Não. Não dá pra comprar com aquela lá. Você compra o que? Cabeços. Óculos. Estrela do Mar. Boia. Cor. Esse daqui é o Tom. Que eu só tenho 24. É absurdo. Absurdo. Gente. Eu pensava que era assim. Umas cinco. Dez. Meu Deus. Que caro. Eu vi. O cavalo novo. Gente. Eu não achei bonito não. Achei que não vale a pena não. Pode ser. Não vale a pena. Porque era mitado. Mas não vale não. Nananina não. Eu não sei o que isso aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Na Royal Illus. Pode ser que. rar e rar. 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 Existe cavalo raros. Rar e rar. Deixa eu ver. Dificultamente eu vou encontrar um. Dificultamente eu vou encontrar um. Olha aqui. Fica de rar. Olha. Ele é um rar aqui. Gente. Que lindo boy. Que lindo. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar você. Você é muito lindo boy. Bom. Diz desse game pobre. Oh pobreza. Eu com certeza não vou encontrar não. Eu acho que eu não vou encontrar nenhum. Caralo raro. Eu acho que é mais pra compra. Do que pra. Achar. No mapa. É. Provavelmente. É pra isso. É. Então gente. Vocês sabem que é tipo a atualizaçãozinha. Eu não sei que aqui tem coral. Eu não sei. Parece que só lá que tem coral. É. Coral. Eu não sei onde tem. Só sei que tem lá. Cavalos raros. Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro. Quem não tem. Não tem dinheiro. Porque gente. Os cavalos raros tudinho. É. Pago. Porque sempre é pago. Eu não sei o que mundo é. Se tudo é pago. Capitalismo. Contra tudo agora. Vocês entendem o jogo? Eu tô estudando sobre capitalismo. Meu Deus. É o seguinte. Essa é a atualização. Que eu percebi. Essa atualização. Tem esse. Tem esse. Tem esse. Freezer. O lindo. Azul. Mas. Pra você. Trocar. Você vem no Larry. E comprar. E sempre a mesma coisa. Eu comprei esse óculos pros meus cavalos. Oh. Então é isso gente. Já deixa o like. Se inscreve no canal. Essa. É a atualização. Não veio tanta coisa. Como deveria. Ou sim. Empolgante. Não é tão empolgante não. Principalmente. Que vocês não viram. Todo mundo tá lá. Porque vocês não viram. O Mustang. Que parece o peixe palhaço. Vocês não querem ver. Deixa eu achar. Tinha uma menina com o Mustang. Peixe palhaço aqui gente. O bicho. Foi. Desculpa. Desculpa jogo. Mas. Não tem condições não. Peixe palhaço. Podia gente comprar né. Seria menos fácil. Mas. Só quem tinha dinheiro. Compra nesse jogo. Então. Outroização. Então gente. Já deixa o like. Se inscreva no canal. Eu não encontrei mais outros. Mas. Você vai ter que. Pui. Não bate a mão. Pra vocês irem lá. O lindo. E perto. É só seguir. As placas. Siga as placas. Que você encontrou. O lindo. Resort. Resort. No mar. Olha aqui gente. Então é isso gente. Esse é um pouco da atualização. Eu vou tentar achar a. A bendita. O bendito coral. Porque. Eita. Acho que o povo pegou já. É difícil né. Encontrar coral. Coloca a coral na areira. Chique. Bem chique. Não acho. Então é isso. Já deixa o like. Se inscreva no canal. Eu vou trocar de cavalo. Porque meus cavalos. Tá tudo ficando cansada. Eu devo ficar trocando um por um. Para não parar. Ou. Eu não sei. O que tem por aqui. Com certeza. Não tem por aqui. Não gente. Tá meio difícil de encontrar. Eu queria muito. Aquela onda luz. Aquela frisinha. Ai. Porque na minha cabeça. A onda luz. Aquele frisinha. Mal bonitinho. Que eu consegui. O. O. Coisa eu mostro para vocês. Mas eu acho. Que eu não vou conseguir não. Tá meio complication. Mas isso daqui não é um. Aqui é um laranja. Eu não quero laranja povo. Eu quero um azul. Um blue. Mas o povo não quer me machucar. Ah. Perto da cachoeira tem blues. Venham perto da cachoeira. Sempre tem. Coisa azul. Aí vocês pegam esses azuis. Pegam esses azuis. Assim ó. E voltam pra. E aqui. Voltam pra lá. Voltando pra lá. Agora ele tá falando com alguém. Vocês vem. E apertam no. Braia ou não. Braia ou não. Porque na minha cabeça é Braia. É o. É só o arado. Aí você é só pra missão. Você o que? Ganha um óculos. Você ganha coisas ilimitadas. Sabe? Ou os índices ilimitados. Aí você vai de novo. Ele vai dar o que? Ó. Quatro. Coral azul. E. Três corais verdes. Você ganha. Deixa eu ver o que é. Aí você. Então valeu. E fui. Já deixa o like. Se inscreve no canal. Como esse cavaleiro estiloso. Hahaha. Tchau.